Olha! Espera aí. É um Kill Bonnie. Não é? Pelo nome tem que ser. Por que só parece ser um machoque pequeno, hein? Por que só parece ser o campeão de... Fisiculturismo da categoria dos anões? Por que parece isso? Na categoria fraldinha. Por que? Não entendi. Não entendi. Vamos lá, desligo. Valder dele. Supostamente uma fusão de um machoque com o Kill Bonnie. Mas é claramente. Pelo menos parece ser claramente. Caraca, já acordou. Imiteu o Revenge. Eita, não é? Anãozinho nervoso aqui, rapaz. Como é que ele diz, né? Os maiores perfumes vêm dos maiores frascos. Beleza. Adorei isso. Queria ter um desse. Caraca, uma troca em miniatura? Bonitinho demais. Anãozinho jamais vem dos maiores frascos. Ótimo primeiro. Sim. E aí, vamos lá.